O ministro do meio ambiente concedeu entrevista ao programa de rádio a voz do Brasil e destacou o papel do país na COP26, que começa na próxima segunda-feira, 1º de novembro, em Glasgow, na Escócia. Joaquim Leite disse que vai apresentar o Brasil Real na conferência, uma potência do agronegócio que sabe cuidar dos recursos naturais. O Brasil já é hoje uma potência ambiental pelas suas características naturais e econômicas. O Brasil é um país que, com certeza, vai chegar a essa nova economia verde antes dos outros países. Eu acredito que nós temos aí uma pressão internacional sobre um tema, sobre um tema que o Brasil pode ser chamado de vilão, mas não é verdade, porque nós vamos apresentar na COP26 um Brasil real, um Brasil que faz atividade de sustentabilidade, que cuida, sim, das suas florestas, especialmente dos recursos naturais que nós temos, que são abundantes e o mundo inteiro reconhece isso, na verdade, porque ele sabe que o Brasil, sim, tem a maior biodiversidade, tem uma das maiores áreas oceânicas do mundo e de florestas nativas. Poucos têm essas características e isso são vantagens competitivas do Brasil nesse mercado mundial de exportação, por exemplo, de alimentos. Poucos têm essas características e isso são vantagens. Poucos têm essasですか? Poucos têm essas características e isso é uma das mais financeas. Obrigado.